E pra quem gosta desses bonequinhos gamers, desses bonequinhos de anime também, a loja WDLK Comics tá com parceria aqui no canal. E comprando por lá você ajuda o canal a trazer brindes pra vocês aqui. Então vai lá, compra, diz que vem pelo The Geese. Primeiro link na descrição. A luz verde da Crypto, ele cai na boca, Diego. Fala pessoal do YouTube, eu sou o Diego e hoje a gente vai conferir mais um jogo que a gente tava num hype danado pra ser lançado pra nossa plataforma mobile. Então, roda a vinheta e vamos conferir qual é esse jogo. E sim pessoal, o jogo que a gente tava falando é o Dead Rebels, cara. Ele foi lançado hoje, a Gameloft, quem segue as redes sociais da Gameloft sabia que ela tava na contagem regressiva. Sempre colocando uma foto do jogo Dead Rebels e falando, falta 3 dias, falta 4 dias. E hoje foi o fatídico dia que ele foi lançado lá na Play Store. Tá pra todos os aparelhos, eu acho. Eu acho que tá também pra iOS, se você tem um iPhone, é só pesquisar aí na sua Apple Store pra tá baixando o jogo. Qual a grande complicação do jogo hoje que é dia de lançamento e esperamos que se resolva. Porque se não se resolver, mais uma vez, a Gameloft vai fazer jus ao apelido de Bugloft. É o servidor, cara. A gente tem 3 servidores aqui e nenhum dos 3 se conectam, cara. Eu já tentei mais dois aqui que estão, ao invés de estarem laranjinha como estão, né. Indicando um forte congestionamento aí nesse server. Eu tinha mais dois que estavam aí amarelinhos, que indicava que tava meio que na qualidade média. Mas todos os 3, cara. Os servidores estão bugados por enquanto e só entra quando quer. Mas o que eu tenho pra falar do jogo é o seguinte. O jogo rodou bem no meu Zenfone. Eu tô gravando esse vídeo no meu Zenfone 3 Max 5.5 polegadas. E ele tem um Snapdragon 430, que é um processador bem de entrada. Então se você tiver um processador de entrada, muito provavelmente o jogo vai rodar aí no seu aparelho. Pode ficar tranquilo, tá. Então, cara, a única coisa que eu não gostei foi que quando eu entrei no jogo ele já entra automaticamente com o jogo numa qualidade gráfica baixa. E tem sido uma tônica, assim, da maioria dos jogos quando são lançados pra não ter nenhum tipo de lag. Eu acho que as desenvolvedoras já colocam o jogo pra você jogar ele na qualidade baixa nem na média. Mas eu forcei aqui e coloquei na média. E o jogo rodou assim, não melhorou tanto. O Dead Rebels, realmente, assim como os outros jogos do Gameloft, é um jogo que foi feito pra você jogar com a qualidade gráfica lá no alto. Pra você realmente ter, desfrutar bastante da qualidade gráfica desse jogo. Eu vou ver se eu trago alguma gameplay quando passar esse bug aqui. Eu ia tentar colocar alguma gameplay puxada da internet, gravada na internet, mas aí não acho justo com vocês nem nada. Eu queria gravar a gameplay que foi esse campo pra vocês verem como é que tava o jogo. E eu vou tentar fazer isso futuramente. O jogo tá disponível na Play Store, gratuito. Vou deixar o link pra download. Se não tiver compatível com o seu aparelho, cara, eu vou deixar o link da Pekapuri pra ver se por lá você consegue baixar e instalar. Tá bom? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido, viu? Lançado aí o Dead Rebels, o hype gigantesco. Um dos jogos cheios de hype aí que a Gameloft tava desenvolvendo. Um deles era o... O outro deles, né? Os outros deles era o Modern Combat Versus, que a gente já fez aqui no canal logo lá no começo. E também o Gangster Neonis, que a gente também já fez aqui no canal. Por enquanto tá com esse bug dos servers. Se a gente tiver alguma novidade, eu trago pra vocês. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Ah, uma notícia bem rapidinha pra vocês. A gente vai ter live na TwitchCon hoje, daqui a pouco. TwitchCon não, pô. É, Twitch. Twitch TV, aliás, né? A gente vai ter uma live daqui a pouco na Twitch TV. Passa lá o link da Twitch TV. Tá aqui na descrição. Dá pra você conectar, entrar pelo próprio Google Chrome, cara. Ou então você abaixa o aplicativo da Twitch TV, que não é nem um pouco pesado e assiste a gente por lá. Tá bom? Vou tentar jogar um Fortnite aí. Ver se a gente monta um squad com a galera. E brinca aí pelo menos por uma hora, beleza? Segue lá, ajuda o canal também na Twitch TV. E é nóis. Muito obrigado por tudo. E muito obrigado pelos 1.800 inscritos que a gente chegou, cara. Não sei se a gente ainda tá, porque o YouTube tem esse bug. Sobe, desce, sobe, desce. Mas muito obrigado. Chegamos a essa marca. E é nóis. Ficando por aqui. Um forte abraço a todos. E fui. Valeu. Tchau. 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 Tchau.